Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje com muita alegria a vida de santidade de um dos quatro evangelistas, São Marcos. Era judeu de origem e de família tão cristã que acolheu os primeiros cristãos em sua casa. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. A tradição nos leva a crer que a casa de São Marcos teria acontecido a Santa Ceia celebrada por Jesus, assim como o dia de Pentecostes, onde inaugurou a Igreja Católica. Encontramos na Bíblia que o santo de hoje acompanhou inicialmente São Barnabé e São Paulo em viagens apostólicas e depois São Pedro em Roma. São Marcos, na Igreja Primitiva, fez um lindo trabalho missionário, que não teve fim diante da prisão e morte dos amigos São Pedro e São Paulo. Por isso, evangelizou no poder do Espírito Santo, Alexandria, Egito e Chipre, lugar onde fundou comunidades. Ficou conhecido principalmente por ter sido agraciado com o carisma da vivência comunitária, que deram origem ao Evangelho querigmático de Jesus Cristo segundo Marcos. São Marcos, rogai por nós, Deus em tudo e sempre.